Olá, meninas e meninos. Olha aqui que cestinha linda, maravilhosa que eu fiz. Dessa daqui, ó, de vermelho com preto. Olha que coisa linda que ficou essa cestinha. Peço aí a você que não é inscrito no canal de Boni Presente, se inscreve, tá bom? Ajuda aí o canal a crescer, tá? Pra que a Irmã Socorro possa trazer mais novidade, tá bom? Deixa o seu like, faz o teu comentário. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer que a Irmã Socorro lhe responde, tá bom? Aí aqui, olha, não reparem para a minha mesa, porque eu estou, ó, construindo. Tá aqui, ó, sete cestas cruas já estão aqui. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, o aramezinho? Por isso que a cesta da Irmã Socorro fica tudo durinha, viu? Ó, tá aqui, ó, sete, uma. Ó, essa daqui é bem mais maior, certo? Olha, o tamanhozinho dessa também, igual ao tamanho da outra. Fiz sete, ó, uma. Ó, mais duas aqui, ó. Tem sete aqui, só pra mim fazer agora, né, colocar. Tô esperando chegar algumas coisas da Natura pra me ver o que é que eu vou colocar nessas cestas aqui, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like de vocês, faz o comentário. Aqui, ó, mais uma. Fiz sete cestas cruas aqui, ó. Tem sete. Certo? Pra mim só aprontar agora e deixar bonita com essas aqui. Fiquem na paz do Senhor e Deus abençoe. Se vocês quiserem saber o tamanho, no próximo vídeo eu já digo o tamanho dessas outras cestas que estão cruas, tá? Deus abençoe. E aí E aí E aí